Já com o nosso tema de hoje, nosso tema central, acontecendo a cúpula da OTAN, eu queria que o Rui comentasse um pouco o que significa essa cúpula, tem muito que estar hoje nos jornais todo mundo falando disso daí, mas pouco tempo depois que nós tivemos aí a dita ofensiva ucraniana que a gente já avaliou como um fracasso. Então, o que a gente pode esperar desse encontro com esse resultado que não foi bem o que a OTAN esperava, pelo jeito? Bom, a ofensiva ucraniana, a própria OTAN declarou que foi um fracasso. É uma avaliação dos que estão contra a OTAN. A cúpula nesse sentido, ela acontece no momento do fracasso. Provavelmente ela teria sido marcada para tomar medidas mais amplas e apoio à Ucrânia devido ao sucesso da ofensiva que não aconteceu. O Biden declarou de imediato que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, porque ela está em guerra. Se a Ucrânia entrasse na OTAN, a OTAN estaria envolvida na guerra, porque eles não querem isso daí, lógico. É uma situação muito delicada desse ponto de vista. Uma curiosidade foram as declarações do Erdogan na véspera da cúpula. Ele recebeu Zelensky, declarou que a Ucrânia merece entrar na OTAN, mas é uma declaração que vazia de conteúdo, porque ele sabe que a Ucrânia não pode entrar na OTAN. Aí ele falou que ele aceitaria a Suécia, mas aceitaria a Suécia apenas se a União Europeia aceitasse a Turquia na União Europeia. Então foi um grande jogo de cena aí do Erdogan. Ninguém falou nada sobre isso. Os jornais deram a notícia, ninguém falou nada, porque acho que o pessoal sabia que isso aí era só conversa. Aparentemente, pelo que eu vi na imprensa, não vai acontecer grande coisa nessa cúpula. Lógico, eles vão tentar capitalizar alguma... Capitalizar não, vão tentar arrecadar algum apoio para a Ucrânia, maior do que já está, a situação é muito difícil lá. Mas eu acho que a coisa está parada nesse pé aí. Não vai além disso daí, não. Essa coisa do Erdogan está sendo bastante destaque aqui. Tem uma matéria do Poder 360 que fala que a Turquia decidiu apoiar a entrada da Suécia. Só que aí no meio da matéria eles falam que é isso. A decisão veio depois que o presidente turco disse que a União Europeia deveria primeiro avançar com a candidatura da Turquia para ingressar no bloco. Então fica essa coisa meio indefinida. Última notícia aqui no New York Times é que a OTAN disse que convidará a Ucrânia quando as condições estiverem sido cumpridas. Quer dizer, não vai acontecer nada demais. Aí os elencos que vão lá, fazem aquele teatro, né? Mas aparentemente é isso.